Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Mônica, hein? Um coelho de verdade! Vem, Miguelzinho! Vem! Sabe, Magali, eu gosto muito do Sansão! Mas, às vezes, gostaria de ter um bicho de verdade! Pra brincar, passear... Oi, Cebola! Tudo bem? Ufa! Desta vez, eu escapei do plano! Alebentei meu coflinho, mas vai valer a pena! Loja de animais! Em que posso servi-lo? Eu quero um desses azul! Azul? Não temos! Ah! Tudo bem! Me dá um blanco mesmo! Mais tarde... Boa noite, Sansão! Tá quentinho aí? Oh! Às vezes eu esqueço que você não é de verdade! Ai, ai! Na manhã seguinte... Vem, Sansão! Vamos dar uma voltinha! Hã? Que coelho é este? E cadê o meu Sansão? Um bilhete? Cara Mônica! Ouvi seu desejo e resolvi realizá-lo! Agora o seu coelhinho de pelúcia é de verdade! Assinado... Fada Nada! Fada? Então você é o Sansão? Mas não é azul nem nada! PS! Não existem coelhos azuis na natureza! Nossa! Você deve estar com fome! O que coelho come mesmo? Ah é! Cenouras! Sabe, Sansão? Até que você ficou fofinho assim! Vai ser legal ter um coelho de verdade! Bem, vou mostrar você pra todo mundo! Magali! Olha só! Uau! Você ganhou um coelhinho de verdade, Mônica? Mais ou menos! Este é o Sansão! Uma fada transformou ele assim! Fada! É sim! Olha o bilhete que ela deixou pra mim! Mônica! Você não acreditou numa besteira dessas, né? E por que não? Você tá com inveja porque eu tenho fada madrinha e você não! Não liga pra ela, Sansão! Nós vamos nos divertir muito juntos! Hehe! Até aqui, tudo celto! Não entendo, Cebolinha! Você deu um coelhinho de verdade pra Mônica! Que raio de plano é esse? Já vai ver! Iuuu! Iuuu! Bobona! Dentuxona! Ora, céu! Você vai ver só! Iuuu! Ai, desculpe, Sansão! Desculpe! Esqueci que você agora é de verdade! Nunca mais viro você desse jeito, viu? Ah! Viu só! Agora, pelo menos de longe, a Mônica é inofensiva! É verdade! Ela nunca vai ter coragem de tacar esse coelho na gente! Desta vez, o seu plano deu certo! É que você não participou! Agora dá licença que tem uma coisa divertida pra fazer! Você deve estar cansado, né, Sansão? Peraí que eu vou buscar um lanchinho pra você! Ah! Vai comer cenoura de novo, Mônica? Não é pra mim! É pro Sansão! Uai! De onde veio esse coelho de verdade? É o Sansão! Um afado transformou! Sei! Muito engraçadinha! É sério, mãe! Bom, se você quer um coelho de verdade, tudo bem! Mas vai ver que não é a mesma coisa! O que será que ela quis dizer com isso e... Uai! Sansão! Você fez xixi na minha cama! Que coisa feia! Que coisa feia! Hã? Ai! Para de roer meu diário! E de soltar pelos nas minhas coisas! É! Acho que você não pode mais ficar no meu quarto! Agora você tem que ficar aqui na garagem! Num cercadinho pra não fugir! E eu tenho que limpá-lo todos os dias! E dar banho em você! E alimentá-lo! Ufa! A mamãe tinha razão! Tô com saudade do meu Sansão de pelúcia! Mônica! Mônica! Descobri uma coisa! O quê? Primeiro, olha bem esta tal carta da fada! Já olhei! Agora vem comigo! Olha bem o que o Cebolinha escreveu no muro outro dia! É a mesma letra! Ah! Ele me enganou! Mas isso não fica assim! O melhor de ter trocado o Sansão com aquele coelhinho branco! É que agora eu posso dar os meus nós à vontade! Ah! 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 Vem comigo, Floquinho! Vem! Magali! Na sua casa tem algum retalho verde? Depois! Bom! Por enquanto, enjoei de dar nós! Fica aí, Sansão! Psss! Psss! Vem, Floquinho! Vamos dar uma volta! Psss! Floquinho! Uai! Tem um bilhete! Aqui diz! Carlos, Cebolinha! Já que você gosta tanto de bichinhos de pelúcia, transformei o seu cãozinho! Assinado! Fá da Mônica! Bolas! Ela é um plantão bom! Como ela conseguiu! Bolas, 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 bolas! Mônica! Mônica! Sei que você tá com o Floquinho! Devolve ele pra mim! Pois então me devolvo o meu, Sansão! Só se você me devolver o Coelho Blanco pra eu devolver pra loja! E prometer não me bater! Hum! Tá bom! Eu não te bato por ter trocado o meu Sansão! Negócio fechado! Espela aí! Logo! Blanco! Tá aqui o Sansão! E aqui estão os seus bichos! E agora? Mônica! Você falou que não ia me bater! Não ia te bater por ter trocado os coelhinhos! Mas vou te bater pelos nós que você deu no Sansão! Hum! Não! Pera aí que eu te pego! E... Ah! Não! Pensando melhor... Ah! Ui! Até tu, Floquinho! Acho que vou poupar um pouco, meu Sansão! Não adianta tentar fugir, Dudu! Nós vamos capturá-lo! Haha! Duvido e faço pouco! Ah! Não me alcança! Soltar braço eletrônico! Tá na mão! Ei! Assim não vale! Unidade X para unidade Y! Traga a aparelhagem especial! Me larga, sua lata velha! Aparelhagem especial? O que é isso? Já vai saciar sua curiosidade, Dudu! Opa! A máquina alimentadora! Ai! Sente-se aqui! Me soltem! O que pretendem? Socorro! Querem me expolar vivo! Pô! Ei! O que é isso? Você tem que se alimentar, Dudu! Só pode ser um pesadelo! Eu quero acordar! Ufa! Ainda bem que foi tudo um sonho! Dudu! Vem tomar o café da manhã! Agora é que vai começar o pesadelo de verdade! Agora é que vai começar o pesadelo de verdade! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Do que é isso? Do que você tem uma delas e Status Quintal? Tchau, tchau.